Então agora eu vou abrir o presente que eu ganhei do meu amigo Fernando Camargo de Caçador do canal Caçadores de Ursinho. Já vamos agradecendo ele aqui pelo presente. Não tá fácil de abrir. Vou passar as águilas que ganham mais. Corujinha rara aí pra nossa coleção. Muito top. Já agradecendo o Fernando aí. Muito obrigado pelo presente aí. Show de bola. E também a Kombi laranjada. Pra completar a minha coleção das Kombi. Laranjada, azul e amarela. Muito obrigado. Show de bola. Muito sucesso aí pra vocês. Salve, salve, galerinha. Olha aí como tá nossa máquina. Nossa geladeira. Pouquinho novo. Coelhinha. Dois cofres. Mas vamos ver como é que tá aqui, né? Coisa boa até. Mas tá boa a garra. E aqui é só na trava pra saída. Vamos ver como é que tá a maquininha aqui, né? Podia jogar a coelhinha pra cá, né? Tá tudo imprensado, galerinha. Esses cofres. Os dois cofres aqui. Essa coelhinha aqui. Faz umas três semanas que estão aqui dentro da máquina. E aqui é só na trava, né? Jogar nesse pedrinho aqui, ver se ele mexe no pedrinho. Ó. Apagar uma trava no pedrinho. Não sei se travar, se ele não aproveita mexendo com o porquinho. Vou colocar mais dezão aqui. Ó. Do jeito que tava zeradinha a máquina aqui. Travou. Travou, galerinha. Agora vamos tentar ver se ele tá conseguindo dar um encaixe perfeito, né? Ver se você vem. Senão tem que... Pior que não tem nada de bom pra gente tentar pegar. Nossa, se tivesse jogado pra cá, galerinha aí. Se tivesse conseguido erguer ele de lá. Aquele pêndulo. Não consigo jogar ele pra cá, galerinha. Ele deve estar imprensado as perninhas na preguiça lá. Vou jogar parado aqui pra ver se ele não encaixa na cabeça dele e ergue. Ele tá imprensado as pernas. Não vai vir. Difícil vir aqui, galerinha. Não tem como encaixar nele. Mas a jogada é aqui. Se desce o encaixe perfeito pra derrubar ele pra frente, eu consigo tirar ele. Ó, eu não consigo fazer ele vir pra frente. Ele tá muito imprensado. Tentar essa coelhinha aqui mesmo, se dá um encaixe. Vai que deu um encaixe perfeito aqui, né? Opa, vai vir a coelhinha, galerinha. Vamos tentar a coelhinha mesmo. Lá tá muito difícil, galerinha. Vamos tentar jogar aqui, pegar na cabeça da coelhinha aqui e trazer ela mesmo. Não, pegou no porco. Por que lá a preguiça tá incomodando ele. Carçar mais dezão que pra ver se vem. Também não vai vir, galerinha. Tudo imprensado, galerinha. Coelhinha aqui não tem o que dar o encaixe nela perfeito. Ó. E aí, gurinha. Bom, seu moço. Não vai vir, também não vai dar o encaixe perfeito, não. Na cabeça dela, ó. Mas aqui tem que ser muita sorte da sorte, na verdade. Tentar. Ó lá, galerinha. Eu vi mais uma vez, ó. Acho que agora livrou a cabeça dela, ó lá. Se der o encaixe agora na cabeça dela lá, eu trago. Tem que dar o encaixe lá. Trouxe, trouxe. Nossa. Vira a força da trava, galerinha. Mas tá louco. Eu achei que agora trazia ela. Meio que trava. Não, perdeu a força, galerinha. Tentar. Dar um pêndulo sagaz aqui. E torcer aqui. Que deu o encaixe e puxa. Não. Perdeu a força, galerinha. Não vem nada agora. Não mexe, não mexe. Trocar o dinheiro ali, galerinha. Colocar mais dezão aqui, mano. Não vou tentar mais. Perdeu a força. Só pra não perder tudo mesmo. Tentar esse rosinho aqui, ó. Que é pequenininho, mas mesmo esse rosinho eu acho que não é capaz de nem vir. Ó. Perdeu a força, galerinha. Na trava. Sabe o que é isso? Na trava, perdeu a força. Vai ficar tudo sem eletrônico aí de volta. Mais duas semanas. Galerinha, ó. Tá livre, livre. Nem um pequenininho, não vem. Agora tem que vir. Olha o tamanho, galerinha. Olha o tamanho. Na última jogada, galera. Vale mais a pena. Ficou lá os eletrônicos, ó, tudo. Muito fraca hoje. Muito fraca. Ah, mas que fé que é bonitinho. Uns duzentos conto aí, tá valendo. Quem quiser, é duzentos conto, eu tô vendendo. Valeu, galerinha. Valeu, 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 valeu.